É o baile dos vigaristas tocando no paredão Vai descendo bem, vai descendo bem Eu só quero te papar, vai virar minha refém Dou uma colocada forte e volto só ano que vem Eu só quero te papar, vai virar minha refém Dou uma colocada forte e volto só ano que vem Eu só quero te papar, vai virar minha refém Dou uma colocada forte e volto só ano que vem Vai descendo bem, vai descendo bem, vai descendo Eu só quero te papar, vai virar minha refém Dou uma colocada forte e volto só ano que vem Eu só quero te papar, vai virar minha refém Dou uma colocada forte e volto só ano que vem Eu só quero te papar, vai virar minha refém Dou uma colocada forte e volto só ano que vem Dou uma colocada forte e volto só ano que vem Dou uma colocada forte e volto só ano que vem